Senhor Presidente, Srs. Deputados, temos aqui um belo brebicacho apresentado pelo PSD, porque, em boa verdade, o que proponho ao PSD é que alterasse este voto de saudação para um voto de solidariedade, porque era muito mais adequado que um voto de saudação sobre esta matéria. Sob esta matéria, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que aquilo que as pessoas da Madória têm passado nos últimos anos, tem sido muito grave e tem feito sofrer milhares de pessoas. E, naturalmente, a terminologia que está a afetar este voto não é uma terminologia compatível com o sofrimento das pessoas. Eu acho que todos nós concordamos com isso. E, naturalmente, não é uma questão de saudar as pessoas que sofrem, é uma questão de estar junto com elas, de se solidarizar com elas, de estar ao pé delas e de ajudá-las a recuperar a situação em que se foram sujeitas. E, portanto, este voto tem este problema que deve ser resolvido e peço ao PSD que o faça. Por outro lado, gostaria de dizer que este não é apenas, e aqui é que está o fulcral da questão do PSD e a dificuldade do PSD, é que isto não é apenas um voto que pretende mostrar solidariedade. É também uma espécie de máquina de lavar para acabar e para branquear as responsabilidades do PSD, quer no que diz respeito a algumas causas de alguns temporais, quer no que diz respeito a ausência de solidariedade nos momentos certos. E, Sr. Deputado, que defendeu este voto. É preciso lembrar que em 2010 houve solidariedade da República e uma solidariedade significativa do Governo do Partido Socialista. Uma solidariedade traduzida na Lei de Meios que os senhores estão completamente a violar, estão a violar, não estão a aplicar como deve ser e não estão a salvaguardar as pessoas dos aspectos negativos que aconteceram no 20 de Fevereiro. Mas o que não houve, Sr. Presidente e Srs. Deputados, foi na Costa Norte em novembro de 2012 e, por outro lado, também em novembro de 2013, na zona de México, nenhuma solidariedade do Governo da Madeira. Porque, por exemplo, na Costa Norte, são os autarques e leitos agora recentemente que estão a resolver problemas que o Governo Jornal disse que ia resolver nessa altura. Isto é absolutamente inadmissível e o Partido Socialista não pode deixar de sublinhar esta matéria.